Fins no gol, Fábio, partiu, chutou, encheu o pé, a bola entrou ou não? O Luiz falou que não entrou a bola, a bola bateu na trave, bateu no goleirão, Fins no gol, Fábio, partiu. A sensação do gol, Fábio, partiu. A sensação do gol, Fábio, partiu. Não, encheu o pé, defendeu o Carlinhos, mais uma vez, mais uma grama e defusa. Flávio. Encheu o pé, defendeu o Carlinhos, mais uma vez, mais uma grama e defusa. Toca no Flávio, Flávio dá um pouquinho na frente, custa no Erlan. Ele não domina, volta do Flávio, fica sem ter opção de quem jogar. Tira o jogo lá no Neto, Neto vai partir o que eu estou com o meio, toca no Erlan. O Erlan toca no Flávio, o Flávio recebe, deu na frente, o Erlan agora está sozinho, vai tentar o corte. Sobrou para o Verão, defendeu o Carlinhos. O Erlan já bateu o Ricardo, vira o jogo lá no Neto, Neto vai para cima e puxou para o Neto. Vai ter o pé, defendeu o goleiro, Carlinhos, mais uma vez. Fica no chão sentindo lá o gol do Carlinhos, Neto vai para cima e puxou para o Neto. Perdeu, defendeu o goleiro, Carlinhos, mais uma vez. Américo rolou, agora é dois contra um, Betinho driblou, caiu o Rodrigo, Betinho! Perdeu, gol aberto, jogador Betinho! O que é isso, Betinho? Um gol aberto. O que é isso, Betinho? Obrigado.